O deputado atingiu máximas no final de 2021 e, a partir daí, entrou em forte tendência de baixa rompendo o fundo anterior. Em meados do meio do ano de 2022 lateralizou no fundo, esboçou reação compradora que se manteve entre altas e baixas até outubro de 2023 quando, novamente, iniciou recuperação rompendo o topo anterior e iniciando tendência de alta até março, quando voltou a corrigir encontrando forte suporte na região atual de preço. Pode-se observar que a atual correção não apresenta forte volume vendedor. No gráfico diário, as médias móveis do indicador MACD cruzaram-se em direção descendente e o histograma encontra-se abaixo da linha zero.